Eu preciso muito da sua ajuda, sabe por quê? Eu marquei um encontro com ela como doutor dão no meio, só que o doutor dão no meio não vai poder ir, porque ele sou eu e eu tô com medo. Você fica com medo, não. Você chega pra ela, sabe o que você faz? O que eu faço? Você vira pra ela e fala assim, meu irmão, se eu te pego, eu te esgano, eu te estraçalho, eu te esgano, eu te como inteiro, eu te estraçalho, eu te esgano. Já vê se você não vai pegar ela rapidinho. Vou pegar rapidinho em 10 anos de cadeia, se eu falar isso. Quem é que te ensinou essa cantada? Jack Estripador. Você tem que fazer sabe o quê? O quê? Você tem que fazer o seguinte, pra pegar a mulher, primeiro você chega soltinho só aqui, ó. Isso é o quê, exatamente? Bota a música. Não, não bota a música, não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a ver isso. Você tem que chegar pra Dona Jô, você quer ver você ficar com ela? Quero. Você olha pra cara dela, bem sério mesmo, sério, um homem, entendeu? Chega pra cara dela e fala assim, Teus Corners Show. Tá, interessante você falar isso, porque... O Teus Corners não é muito show, não, viu? É tipo um show que cancelou, é um show que caiu o andai, me deu merda, devolveram a ingresso. Pega essa mala aqui e me ajuda, vambora. Ah, vambora. Quem tá aí dentro, Cacau Protássio? Vambora que você tá em live, Jorge.